Como prometido, eu tô aqui para falar de relacionamento tóxico e abusivo. Existe uma grande parte das pessoas que não sabem o que é um relacionamento abusivo e eu acho que isso é um bom começo para a gente começar por essa linha. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu não sou uma profissional da área e eu gostaria muito que viesse uma terapeuta, uma psicóloga, falar aqui comigo numa live, por exemplo. Então, se você é uma terapeuta, uma psicóloga, uma pessoa que realmente entende, pode falar sobre o assunto, terei o maior prazer em trazer você aqui, deixa teu comentário aqui. Mas eu sou uma mulher que caiu algumas vezes nessa armadilha da vida, e vou explicar sobre isso, como ser humano, colocando o meu posicionamento, me abrindo para que mulheres como eu também possam entender e, inclusive, olhar de que maneira elas podem sair de relacionamentos como esse. É muito importante também frisar que muitos abusadores não sabem que são abusadores, porque nem sabem o que é uma relação abusiva. Uma relação abusiva, ela começou de muito tempo antes de quando esse excesso de machismo, esse excesso de desejo, de querer, de castrar a vontade e o desejo da mulher começou a existir. Mas as relações abusivas não necessariamente são de homens para mulher, não como regra. Existem mulheres que também fazem abuso em relações com homens, mulheres com mulheres, homens com homens, porque um relacionamento abusivo, para você estar num relacionamento abusivo, você precisa ser uma pessoa e precisa estar ali sendo manipulada, enganada, sobre mentira, sobre pressão, sobre o desejo do outro a qualquer custo, por exemplo. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui que talvez um de vocês se identifique e entenda, consigo olhar e falar, uau, sou eu e eu nem estava percebendo. Acontece comigo e eu nem estava percebendo. Porque sim, acontece sem a gente perceber. É muito mais fácil quando acontece com a gente percebendo. É muito mais fácil quando o abusador vem com cara de monstro e ele vem estuprando ou vem batendo. Assim fica mais fácil de identificar. E talvez fique mais fácil de correr também. Mas é muito difícil quando o abusador vem com cara de príncipe, vem com cara de coitadinho, com cara de educado, com cara de conquistador. Abra a porta do carro, te dá flores. E aos pouquinhos você vai não só caindo nos encantos, mas deixando de ser você, perdendo a sua personalidade, caindo cada vez mais nas mentiras, nas manipulações, nos quereres. E deixa de querer o que você gosta, deixa de querer quem é você, deixa de querer os seus amigos, deixa de ser quem você é, simplesmente para fazer a vontade dele, imposta por ele, da maneira dele, com a manipulação dele e com as mentiras dele, diariamente sendo alimentadas. A sua blusa está adequatada demais? Ou sua saia está curta demais? Ah, eu não gosto desse seu amigo. Ele dá em cima de você. Ele é apaixonado por você e só você não vê. De repente você não fala mais com o seu amigo. Eu não gosto dessa sua amiga porque ela fala alto demais, porque ela é puta demais, porque ela sai com todo mundo. e você já não tem mais a sua amiga. Ah, eu não gosto desses seus amigos aqui, a casa fica muito cheia, muito barulhenta. E aí a sua casa está vazia, não está cheia nem barulhenta. Eu quero isso, eu gosto disso. Eu quero viajar de primeira classe, eu quero morar de frente para o mar. Ou qualquer que seja o desejo de um abusador, imposto, a qualquer custo, em cima da sua vontade, sem te ouvir e sem te perguntar. Ou te ouvindo e te perguntando, sem te dando voz, sem te dar voz. Simplesmente te manipulando, simplesmente impondo a sua vontade, chantageando, porque chantagem emocional também é uma coisa que acontece muito em um relacionamento abusivo. E a chantagem pode ter várias coisas envolvidas. Pode ter a família, pode ter os filhos, os valores, como é que vai ser a sua vida sem mim. Ou pode ter, eu vou te deixar se você fizer isso, assim para mim não funciona. E aí fica aquela manipulação e aquela chantagem emocional sendo regada pelas mentiras e pelas manipulações diárias. Também tem manipulação, tem chantagem, tem relacionamento abusivo, daquele que você pede para a pessoa mentir para você. Você está louca para acreditar. A pessoa te trai, ela cria uma imagem de um pai perfeito, de um marido perfeito. E aí você descobre as traições e aí ela chora, ela fala que vai mudar, que não entende por que te faz sofrer. Você também chora, você também sofre, porque você ama muito. E é exatamente por você amar muito que você está nesse relacionamento abusivo. Sim, você ama o seu abusador. E é exatamente por isso que chama uma relação abusiva. Você não está amarrada, você não está presa e você não quer terminar. Nós nunca queremos terminar, nós nunca queremos sair, nós não sabemos como sair. Porque nós estamos presas psicologicamente nessa manipulação e nesse abuso diário. Do que ele gosta, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. E ele pode tudo, enquanto você não pode nada. Você não pode amigos, você não pode fotos no Instagram, você não pode salto alto, porque talvez ele seja baixo demais, quem sabe se você usar um tênis. E a hora que você menos esperar, você não é mais você. Você não usa mais as suas roupas, você não tem mais os seus amigos, você nem tem mais as senhas dos seus celulares só para você, ou dos seus e-mails, ou a sua conta bancária. Tudo é dele. Da mesma maneira, que também existe um abuso, que o dinheiro é dele, e ele te manipula pelo dinheiro dele também. E aí você se sente na obrigação de dever para ele, como se para sempre você estivesse devendo, e você estivesse naquela situação desconfortável de ele estar me sustentando. E ele te manipula, quando não joga na sua cara que você é sustentada por ele. E abusa, manipula e mente, e te trai. E aí você acha que você merece, afinal de contas ele paga as contas. Mas também tem abuso ao contrário, de quando ele pega o seu dinheiro, de quando ele entra nas suas contas, que gasta o seu cartão, e você acha que, ah, era tudo nosso, está tudo certo, ele é meu marido, não custa nada, quando ele está pegando o seu dinheiro. O abuso, ele vem de várias formas, e o abusador não sabe que está abusando, na maioria das vezes. Ele acha que é de direito dele, que tudo bem, que é o gosto dele, que é o desejo dele, e que tudo bem, porque ele sabe o que é melhor para você. Às vezes você fala alto demais, às vezes a sua roupa é curta demais, ninguém melhor que ele para cuidar de você. Tudo que você faz, ele critica. Tudo que você faz, não é bom o bastante. Você não vai conseguir viver sem ele, afinal de contas você não faz nada bem sozinha. Tudo tem uma crítica. Normalmente eles não são tão amorosos assim o tempo inteiro, eles são meio mal-humorados, nada está bom, tudo tem um senso crítico. E normalmente os abusadores traem, e traem bastante. E manipulam e mentem diariamente que vão mudar. Eles prometem. E você acredita, porque tudo que você mais quer é acreditar que de verdade você vai ter uma família feliz, assim como ele te prometeu. Então o abusador, ele não vem necessariamente com essa arma de monstro, essa cara de monstro. Seria muito mais fácil se ele viesse. Mas quando ele vem com essa cara de príncipe, com esses encantos todos, é aí que você se perde. Não importa o quanto forte você seja, não importa o quanto inteligente você seja, o quanto estudada você seja, ou de que área você seja. Até se você for psicóloga, você pode estar sujeita, sim, a cair a tentação de um abusador. Porque mulheres que amam demais, que se entregam demais, e que amam mais o outro, do que por vezes elas mesmas, porque quando ele chora, ele sofre, ele te manipula, tadinho, eu acho que ele vai mudar. Aí você dá uma chance pra ele. Afinal de contas, você sabe o que você tá fazendo, você é forte, você é segura. Não é possível que ele tá te enrolando. E nessa você vai, nessa você vai, e você fica nesse looping eterno. Isso chama relação abusiva. Quando você não é capaz de sair, mesmo sabendo que não está feliz, mesmo já nem sabendo quem é você mesma, você não é capaz de dizer não. E talvez se ele aparecer 100 vezes mais na sua frente e contar 100 vezes mais a mesma mentira, você volta. Por isso que chama relação abusiva. E se você tiver que falar de alguém pra ele, você vai falar bem também. E por isso chama relação abusiva. Por isso, muitas vezes, as pessoas não entendem. Mas eles eram tão felizes. Ele falava tão bem dela, ela falava tão bem dele. Do nada mudou? Não. Não é que do nada mudou. Talvez do nada você tenha conseguido ter coragem de falar ou de ver aquilo que tava na sua cara e você não via. De falar aquilo que tava entalado e você não sabia, não conseguia. Tinha medo. Tinha medo da manipulação. Tinha medo do abuso. Tinha medo de se perder. De perder tudo aquilo que encantadoramente ele manipulava e dizia que você não podia perder. A ideia do que um dia você criou uma expectativa sobre o outro. E normalmente, as pessoas dizem que as mulheres que são abusadas são responsáveis. Não, mas ela sabia o que ela queria? Ela era responsável pela escolha dela? Não necessariamente. É uma grande armadilha de grandes manipuladores mentirosos que ficam diariamente alimentando você que ama demais. Ama muito mais o outro do que a você mesma. Isso é uma relação abusiva, psicologicamente abusiva. Mas, com certeza, outros profissionais da área realmente da saúde podem falar muito melhor do que eu. Por isso, eu convido algum psicólogo pra vir aqui no meu canal fazer uma live e falar sobre abuso. Porque, infelizmente, existem milhões de pessoas sendo abusadas diariamente e não sabem. E o abusador ainda tem a coragem de dizer que eu não sou abusador.